Nós fizemos nossa parte, nosso dever de casa. Sabemos que a gente depende de outros resultados. Acho que fizemos muito bem no jogo de hoje. Tivemos volume de jogo satisfatório, bem. Tivemos criações muito boas, tivemos muitas coisas bem feitas no jogo. Para mim, a surpresa, bem assimiladas, diferente do jogo passado. Trabalhamos nessa semana. E foi muito gratificante olhar algumas situações, como fizemos bem, como a gente praticou. E que ele chega na cara do gol. Tivemos, agora não sei exatamente, mas acho que umas 5, 6 no mínimo chances claras para o gol. Não fizemos o terceiro, o quarto. Podíamos ter feito 5 gols fácil hoje.